O Simpsons E fizeram um jogo totalmente diferente do que vinha sendo praticado Os Simpsons antes do jogo já tinham saído no Nintendinho, no Super Nintendo E a proposta do jogo que saiu para o arcade é totalmente diferente Eles fizeram um beat and up no estilo do Tartaruga Ninja do Flipper E ficou um jogo muito bacana, sensacional Um dos jogos mais divertidos desse estilo de todos os tempos É um jogo que suporta até 4 jogadores, no caso aqui eu estou jogando a versão para 2 E vamos ver até onde eu chego Porque o jogo é difícil pra caramba galera É um jogo muito difícil Vamos lá, vamos ver até onde eu chego Aí está na hora daquela fichinha chorada né Vamos lá Bom, o personagem que eu mais gostava de jogar é o Homer E vamos com ele então Começa aí com os Mithers assaltando uma joalheria Nunca vi isso acontecer no desenho né São os Mithers que estão assaltando E o diamante cai na boca da Maggie E nós temos que pegar ela de volta né Porque os Mithers levam ela embora por causa do diamante Vamos lá E aí começou galera A gente já viu os comandos né A gente já viu os botões Podemos pegar as coisas pra atacar nos inimigos Que ajuda bastante Podemos apertar os dois botões juntos pra dar um ataque mais forte Assim como em Tartaruga Ninja E aqui tem um lance muito bacana Porque esse carrinho Se você estiver jogando de dois jogadores Dá pra levantar ele E tem coisa aqui embaixo dele Só que um jogador não consegue ali Você fica apertando e o Homer sozinho não consegue Tem que ter mais de um pelo menos Tem que ter dois jogadores pelo menos aqui Pra conseguir erguer o carro ali Vamos lá, vamos continuar Vamos lá 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 O Edgar já pega essa bola de molicho Já joga nele Ah não Miserável E a calça dele fica caindo Só no fliper não Estou lá fazendo o Barney Mas não tem nada a ver com o Barney Não tem nada a ver com o Barney Já foi bem facinho do primeiro chefe Olha ele já pegando a manha né Legal que o jogo ali tem muitas vozes digitalizadas né Não sei dizer agora se são as vozes originais do desenho Mas são bem parecidas Agora tem que estar apertando os dois botões juntos ali Pra encher o balão Quem fizer isso primeiro ganha Falta de um controle em turbo Ah bem E aí ele ganha mais um pontinho É a segunda fase na CRUST LANDER Vamos lá Falta aqui o Smithers, safado Esse CRUST faz luta ali ó Tem muito cuidado com ele Viu? Não é o crush de verdade! Ah, miserave! Miserave! Um negócio aqui, ó! Boa! Adante de Papai Nojo doaria! O legal é isso aí! Se você já estiver com a energia no máximo e por acaso pegou uma energia, uma comida, a energia vai além do limite, entendeu? É a mesma coisa, o mesmo sistema que acontece no Aliens também. O Aliens também faz esse esquema. Você pegou algum sangue com energia além do limite, aí você vai ganhar uma energia extra. Ai! Ah, miserave! Escondendo a rabana que foi a última vez que eu ganhei. O que será, viu? Ali, ó, não é sangue aquilo ali. Eu dei um item pra você jogar aquela garrafa ali. Foi um jogador de um homem. Isso daí vale. Não é? Não. Não, não. Isso aí, eu faço em palo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.